All, all of, most, most of, no, none of. Na letra A. All, tudo, todo, todos. Some, algum, alguns. Any, qualquer, quaisquer. Most, a maioria. Much, muito, many, muitos. Little, pouco, few, poucos. No, nenhum. Podemos usar as palavras acima antes de um substantivo. Some food. Um pouco de comida, alguma comida. Few books. Poucos livros. Vamos ver alguns exemplos aqui. All cars have wheels. Todos os carros têm rodas. Some cars can go faster than others. Alguns carros andam mais rápido que outros. Numa placa. No cars. Proibido carros. No cars allowed. Nenhum carro é permitido. Many people drive too fast. Muitas pessoas dirigem rápido demais. I don't go out very often. Eu não saio com muita frequência. I'm at home most days. Eu fico em casa na maioria dos dias. Some people learn languages more easily than others. Algumas pessoas aprendem línguas mais facilmente que outras. Vocês notaram que nós não falamos assim. Most. Apenas. Vejam. Most tourists don't visit this part of the town. A maioria dos turistas não visita esta parte da cidade. Na letra B. Vejam. Algumas das pessoas com quem eu trabalho não são muito simpáticas. Algumas das pessoas. D mais as. Das. Na letra C. Podemos usar all of, some of, none of. Mais. It. Us. You. Them. Vejam. How many of these people do you know? Quantas destas pessoas você conhece? None of them. Nenhuma delas. Nenhuma delas. A few of them. Algumas delas. Na letra D. Nós podemos usar some, most sem um substantivo depois deles. Vejam. Alguns carros têm quatro portas e alguns têm duas. Mais um exemplo. A few of the shops were open, but most were closed. Algumas das lojas estavam abertas, mas a maioria estava fechada. Half this money is mine and half is yours. Metade deste dinheiro é minha e metade é sua.